Fala galera, aqui é o Lucas Abud, todo mundo me chama de Abud, eu sou o Pilar da Seleção Brasileira de Rugby. É um sonho, né? Não necessariamente com o rugby, mas todo mundo em algum ponto da vida já sonhou em representar o país. Acho que é a honra mais alta de qualquer esporte, qualquer modalidade que você faz, não só esporte. Hoje em dia tem tantas outras maneiras de representar o país, né? A maior honra possível é a gente estar aqui representando o nosso país, estar usando a amarelinha e levando ela, conseguindo levar ela mais alta do que sempre, né? A gente sempre fala de deixar a camisa mais alta do que a gente pegou. Então é honra mesmo, é um orgulho imenso, não só pra mim, pra minha família, minha namorada, todo mundo, meus amigos da escola. É muito legal o cara ver isso e eles sempre falam, cara, é muito legal o que você tá vivendo, é muito massa. Todo mundo em algum ponto da vida já pensou nisso, mas a maioria parou no meio do caminho. Graças a Deus eu não parei, continuei e a gente conseguiu chegar aqui. Enfrentar o melhor time do mundo. É ver os ídolos dentro do campo, é ver quem a gente sempre viu, quem a gente sempre viu highlights no YouTube lá, sempre viu os caras jogando, sempre viu o Raka acontecendo. E pra mim, pelo menos, foi a primeira experiência de rugby no mundo, eu vi um jogo da Nova Zelândia. Então, pô, é tudo que eu sempre sonhei, né? Cara, chegaram no melhor do mundo e bater na porta, falar, cara, tamo aqui também, chegamos, tamo entrando no cenário mundial e cada vez a gente vai estar mais forte. E acho que é demais estar vivendo isso agora. Sim, já vi muitas vezes, mas nenhuma pessoalmente de frente contra mim, né? Cara, não tem muito o que dizer até estar lá e sentir realmente o que é. Porque os caras acham, na África do Sul, que estão acostumados a jogar, não sabem descrever muito bem o que é aquilo. Imagina eu que nunca joguei contra, só vi na TV, só vi no computador, no celular. E, bom, vamos ver, a gente tá preparado, a gente vai estar de frente com eles ali e talvez tentar sentir a energia e roubar um pouquinho do que eles têm pra eles ali e pra gente também. Isso daí é o nosso raca, né? A gente sempre fala, é o nosso momento de energia, é o nosso momento de conseguir colocar a energia mesmo dentro do campo, a positividade e, tipo, se abraçar e tá num clima bom. Só que depois dali a gente sempre sai e coloca um pouco a cabeça no lugar, pra não tá muito a flor da pele, não tá muito nervoso, muito ansioso pro jogo e, tipo, cometendo erros talvez, porque tá com a cabeça um pouco acelerada demais, a gente tem que acalmar um pouquinho ali, mas o hino é o nosso raca. A hora que a gente canta ali, Pátria Amada Brasil, é onde a gente puxa as energias mesmo. Bom, obrigado aí por ter assistido, galera. É sempre um prazer estar aqui no Alma Rugby. Valeu!